Olá, eu sou Lilian Cani do Ministério da Mulher da Igreja Adventista da Barra da Tijuca. Bem-vindos à Semana Quebrando o Silêncio. Assunto de Família, por Sueli de Oliveira. Se você acha que as famílias parecem felizes apenas nos comerciais de margarina, ouça isso. São cenas da vida real. Sentada diante do conselheiro conjugal, ela conta. Eu não nasci numa família feliz, sabe? Por isso, quando eu me casei com ele, estava procurando por isso. Essa fala é parte de um lamento. A mulher desabafa porque acaba de saber que o esposo a traiu. Ela chora. Na sala ao lado está o marido, abatido, falando a todo instante que não sabe como deixou as coisas chegarem a esse ponto. Que está arrependido, que gostaria de voltar no passado e fazer tudo certo. A notícia do jornal é chocante. Uma menina de 12 anos é espancada pelos colegas da escola em que estuda. O rosto fica todo machucado e sangrando. Infelizmente, o que mais choca não é isso. É que entre os agressores estava seu próprio irmão, dois anos mais velho. A mãe, que é empregada doméstica, chega ao trabalho com a filha de quatro anos. A menina não estava matriculada em nenhuma creche. Ela ficava em casa com dois irmãos mais velhos. Agora, não pode mais ficar com eles, porque um deles foi surpreendido tentando abusar sexualmente da garotinha. O casal se deita para dormir, mas escuta um barulho que incomoda sempre. Na casa ao lado, geminada, mora outro casal. Todos os fins de semana é a mesma coisa. Brigam, quebram objetos, gritam, xingam um ao outro. Isto só tem fim quando a polícia chega. A porta se abre e o pai entra. Parece bravo, fala besteira e anda tropeçando nas próprias pernas. Com as calças molhadas, ele entra cheirando a urina e pinga. Tenta bater na mãe e nas crianças. Dessa vez, não consegue, de tão bêbado que está. Mesmo assim, o caçula chora. Ele não gosta de ver o pai nessa condição. Durante as últimas décadas, vimos vários comerciais de margarina na TV, que retratavam famílias lindas, sorridentes e felizes, com casais que se olhavam com carinho e andavam de mãos dadas. Apesar dessa magia ser possível, porque é possível ter uma família feliz, o que a sociedade atual tem produzido é um grande número de lares infelizes. Segundo Vinícius Farani, psicólogo e doutor em família na Sociedade Contemporânea pela Universidade Católica de Salvador, é dentro da família que estamos na nossa totalidade. Ou seja, ninguém é parcial em casa. Em família, destaco o especialista, eu sou um sujeito pleno, com todas as minhas possibilidades e todas as minhas dificuldades. Dentro da minha relação familiar, eu me apresento com tudo aquilo que eu posso desenvolver, mas ao mesmo tempo, também apresento o meu lado mais perverso, muitas vezes. Exponho minhas maiores fragilidades, minhas maiores dificuldades, inclusive minhas patologias. Em família, a gente se sente à vontade para ser o melhor e o pior, para colocar à mostra o lado ruim que temos. Na escola, no trabalho, eu tenho relações momentâneas, parciais. Em família, as relações são plenas. É por isso que, em família, pode acontecer atitudes nobres, como cuidado, carinho e acolhimento. Mas, ao mesmo tempo, podem acontecer grandes tragédias, como crimes passionais e abandono de filhos. O núcleo familiar deveria ser um ambiente de maior proteção para a pessoa, mas é difícil ver a família como um porto ou local seguro se seus membros só conversam gritando uns com os outros, comunicam-se com ironia ou rebaixando um ao outro, não respeitando a opinião alheia e cada um se preocupando mais consigo mesmo do que com os demais familiares. Onde está o problema? Com certeza, não está na vontade. Todos querem pertencer a uma família feliz, da qual seja agradável participar. O que é preciso, então, para se ter bons e satisfatórios relacionamentos familiares? Dolores Corrã, autora de livros e consultora para assuntos relacionados à família e à educação de filhos, admite que muitos lares têm problemas, mas ela nos incentiva a olhar para o lado positivo da vida familiar. Refletindo sobre uma pesquisa realizada com 500 pessoas que estudam as relações familiares, Corrã chegou à conclusão de que as famílias bem ajustadas apresentam 10 características em comum. A primeira, praticam a comunicação e a escuta. Não apenas no relacionamento familiar, mas também em outros, como o trabalho e entre os amigos, a comunicação é muito importante. Número 2, existe apoio mútuo. Para se ter uma família saudável, é necessário que seus membros trabalhem juntos para o bem do todo. Número 3, exercitam o respeito. Todo ser humano tem seu valor e é digno do nosso respeito. Pode ser difícil praticar isso em tempos de intolerância e individualismo. Porém, em família, é necessário nutrir um estilo de vida que leve em conta os direitos dos outros. Número 4, há bom humor e momentos de lazer juntos. É importante planejar viagens e momentos de lazer em família. Número 5, as responsabilidades do lar são compartilhadas. Para que a família tenha harmonia e todos possam desfrutar de momentos de descanso e lazer, cada membro deve saber que precisa contribuir com algum trabalho a fim de manter a ordem no ambiente familiar. Número 5, há interesse na formação moral dos filhos. Em qualquer lugar do mundo ou cultura, a família desempenha um papel essencial na orientação moral do indivíduo. Por isso, é indiscutível sua influência na formação do cidadão. Número 7, os valores afetivos entre gerações são fortes. As tradições familiares são capazes de unir o passado, o presente e o futuro. Comemorações que reúnem a família e promovem a interação de seus membros são muito importantes e devem ser valorizadas. Número 8, valorizam a religião. A fé é um aspecto muito importante no núcleo familiar. Quando os membros da família não têm os mesmos interesses, nem compartilham as mesmas crenças, é mais fácil surgir desavenças por questões religiosas. Por outro lado, quando uma família é bem ajustada e compartilha a mesma fé, ela tende a lidar melhor com os períodos de crise. Número 9, há incentivo para autonomia. Os pais devem ter responsabilidade total pelos filhos pequenos, mas, conforme eles crescem, os filhos devem ser motivados a ser autônomos, assumindo a direção da própria vida. E, finalmente, o número 10, há espaço para admitir dificuldades e buscar a ajuda. Mesmo as famílias que acreditam na felicidade e decidem construí-la, passam por problemas. A grande questão é como lidam com esses desafios. Muitas famílias não resolvem seus problemas, conformam-se com a ideia de que as coisas são assim mesmo e acabam acumulando questões que ficam em aberto. Porém, a família pode optar por outro caminho, construindo uma rede de apoio. Afinal de contas, é no ambiente familiar que a gente pode aprender a lidar com nossas dificuldades e fragilidades humanas. Por isso, é necessário estar atento a indícios de abuso, maus-tratos, violência, dificuldades de aprendizado, tentativas de suicídio e de assassinato, comportamento de risco na adolescência, dependência de álcool e outras drogas. E identificado o problema, deve-se buscar ajuda imediatamente. Vamos orar? Senhor nosso Pai, muito obrigado pela nossa família. Queremos pedir, Senhor, que nos ajude a cada dia a identificar os pequenos desvios da nossa felicidade. Abençoe cada lar aqui e esteja conosco para que nós sejamos plenos em nosso porto seguro, o nosso lar, a nossa família. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, cuidar dos vulneráveis é um ato de amor. Amém. 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 Amém.